Meu nome é Tainá Pompeu de Freitas, eu estou na Huawei há quatro anos, eu faço parte do time de recrutamento e seleção da Huawei Brasil. O recrutamento e seleção, ele surgiu na minha vida há quatro anos exatamente, foi onde eu fui inserida e se tornou um amor. Eu acho que você contratar pessoas para fazer o melhor delas brilha meus olhos em RH. Eu acho que a maior dificuldade que você encontra quando você está dentro da Huawei, a diversidade cultural, ela não é uma dificuldade, mas ela ali é um desafio. Eu acho que isso é o mais legal que tem aqui dentro. Você é cobrado como um funcionário normal, você tem suas metas, você tem suas atividades, sua deficiência aqui dentro, ela não te limita a nada. Você é tratado de uma maneira igual. Então eu acho que isso chama muita atenção, porque você está de igual para igual para todos os outros funcionários. Bom, eu acho que o meu maior desafio dentro da Huawei hoje é realmente implementar o programa de diversidade e inclusão. A gente já tem uma diversidade cultural, a gente precisa ter uma diversidade de mescla de gerações, a gente precisa ter uma diversidade dentro de etnias, pessoas LGBT+, dentro de pessoas com deficiência. E incluir isso dentro da Huawei eu acho que é o maior desafio e o meu maior anseio. O mercado que a Huawei está enfrentando hoje é um mercado que está mudando muito. Então as pessoas elas têm que ter essa flexibilidade, serem flexíveis em questão a todas as mudanças e estar com a empresa em todos os momentos que ela vai precisar dos funcionários dela.